E ela tem, ela tem, ela tem tudo o que eu quero Malícia pra jogar, desejos que venero Short cravado, toro rabo, cara de safada Tu sabe bem que teu areia é lá na minha casa Esse jogo não acabou, eu tenho o que ela quer Prazeres momentâneos pra te fazer mulher O comentário todo sabe, eu sou o rei da night E só depende de você pra curtir minha viagem Coisas do tipo que eu garanto que nunca viveu Bebidas tipo que eu garanto que nunca bebeu Lombra do tipo que eu garanto que nunca curtiu E no playtime, na suíte que ela nunca viu É só pular pra confirmar que eu faço valer E nossa cena é bem melhor que o cine privê Carreta louca, requintada, mina, eu tô na pista Banco de couro, porto ouro, gata, está lá a pista Eu quero tudo que ela tem, eu tenho tudo que ela quer Quero ela quase cem, quase cem ela me quer Vem pro mundo de ninguém, eu te mostro quem nós é Vou entrar na sua festa e fazer tudo que eu quero Sei que ela também quer Quero piscina, martini, ui Sei que ela também quer Quero você lua na minha surpresa Sei que ela também quer Quero lua na rua, já não sei Sei que ela também quer Eu quero Eu quero tudo que ela tem É tudo que ela quer É o que ela quer, tu tem E se pá, tudo bem Eu sei o que ela pode Ela tem mais do que cobre Meu metal mais do que nobre, talvez Tem o que ela precisa Pra pagar de princesa Ela quer me esquecer Ela não quer você Ela me liga, se preocupa Ela não quer saber Vou do meu jeito, meio magrela Só eu e você Já sabe que eu quero Mas amo, sou sincero Pra você não quer zero Do branquelo ponto zero O que ela quer na rueira Tudo tem Tudo vai, sem demora Quando vem Eu quero tudo que ela tem Tenho tudo que ela quer Quero ela quase cem Quase cem ela me quer Vem pro mundo de ninguém Eu te mostro quem nós é Vou entrar na sua festa E fazer tudo que eu quero Quero Sei que ela também quer Quero piscina, martírio Sei que ela também quer Quero você no ano a minha suíça Sei que ela também quer Quero rolê na rua de Aruim Sei que ela também quer Eu quero Solto na caça, já sei bem O que ela quer Bem-vinda, esse é meu mundo Luxo e poder Mulher dançando whisky, ice Marcas de biquíni Espuma open, sexe Ilhas do Caribe Se eu tô nessa porra, malícia no olhar Diz o que cê quer que eu mando buscar Sorriso carente quer me derrubar Mordendo os lábios Ei, peraí, vai Fica à vontade Aceita uma bebida E fica até mais tarde E numa dessa eu já sei bem Já conheço o filme Eu quero tudo que ela tem E sem limite Noite suada na calada Ela vem e me chama Cara de santa Uma louva e vem da cama É o que ela quer Minha fortuna e fotos do meu lado Eu quero ela Uma miragem nua pelo quarto Ei, ei Eu quero tudo que ela tem Entendo tudo que ela quer De desejo Tenho whisky Tenho risco que ela é Compro tudo o que quiser Pra ver o que você tem Com os parceiros no rolé Te seduzo com as de cem Faço o que cê faça Digo o que cê dizia Quero seu corpo sexy Tenho muito a oferecer Sei que sou meio rebelde Mas de crânio cê me quer Na quebra mostra quem sou De bandida no Pelé Vou entrar na sua festa E vou comandar essa porra Eu gosto é disso Sem querer Faço alegria das cachorras No fervo Se fique sério No corpo dela Eu me entrego No fervo Se fique sério No corpo dela Eu me despego Eu quero tudo que ela tem Tenho tudo que ela quer Quero ela quase cem Quase cem Ela me quer Vem pro mundo de ninguém Quanto mais do que nós é Vou entrar na sua festa E fazer tudo que eu quero Sei que ela também quer Quero princesa Martí e Ui Sei que ela também quer Quero você rua na minha surpresa Sei que ela também quer Quero moler na rua Jaro Vim Sei que ela também quer Eu quero Eu quero morrer na rua Eu quero morrer na rua